Música Paninha Dynamo 8 de Março é dia da mulher 27 é dia de nós crioula Um beijinho e um abraço do coração Música Saiu de Santo Antão em busca de um sonho E em Nova York brilhou com as suas joias Até os famosos de Hollywood Se renderam às suas criações Sucesso combina com a Alverina Gomes Alverina, lucky please saí de Santo Antão para Nova York Bom, fui primeiro me saí de Santo Antão Vai para Paris Depois de oito anos, não fui para Nova York E como é que surge toda essa criação para as joias? Bom, desde que eu tinha 14 anos, não me estava a fazer Eu fui para Paris Eu me chamo Daniel Swarovski Depois me mudava para Nova York Lá me transformei como um business Me lançei um business de joias em 2000 Música Cabo Verde é um ponto de inspiração para as joias? Não só Cabo Verde Mas também as mulheres Cabo Verdeianas Que para mim é um orgulho E quais foram os famosos que já usaram os joias? Já me fazia três filmes Uma Warner Brothers Um é Veronica Mars E que saí em 2014 Eu tenho Dolphin Kelto E que tite bem saí E também me tem Think Like a Man Como celebridade que já fez anos joias Me tem Leila Lopes Que foi Miss Universe Me tem Sharon Stone Olivia Wilde Adrien Cinca Trainwine Que é a representante da Unijai Ele é a primeira atriz Em série de televisão Que é Vikings E tem também Miss Universe Com essa organização Com medida de trubeia também E quanto ano? Qual que é os materiais que Buta usa? Materiais Materiais Noventa por cento Des material É Cristal Swarovski E outras pedras que Já mais não tem pedras preciosas Ou tem bico E pedras como se coleciona Já tem Mais de vinte anos E para além do Miss Universe Há que novidades de 2015? Para além do Miss Universe Eu me tive um projeto para me tite lançar Uma linha de joias Para crianças E também me tite fazer uma linha de polares para uma Só isso? Ah, tem mais que nunca pode dizer Porque nem Seu grande alma do negócio É muito gostado de ter acabamento nos projetos que hoje não estamos a falar deles.